Olá, pessoal! Boa tarde! Eu sou Moisés Mello e trago para você os destaques do site da TV Assembleia desta quinta-feira, 28 de junho. Corpo de Bombeiros registra aumento do número de queimadas no Piauí. O MEC terá novo sistema de exames e passará a avaliar creche em 2019. Nova norma de planos prevê que paciente pague até 40% do valor dos atendimentos. Homens transexuais buscam visibilidade para novas gerações. Assista às 17h10 na TV Assembleia, canal 16.1, o programa Esporte na Área com J. Bahia. Quer ficar por dentro de toda a programação da TV Assembleia na internet? Acesse tvassembleia.org. Em instantes, retornamos com mais destaques direto do site.